Vou passar a informação para todo mundo, mas olha, os kits bingos, os que foram furtados do aeroporto, nós estamos vendo agora o lixo da Mástra, se tiver ou não tiver, elas vão ser apreendidas e se for, vai ser pago. Se tiver o lixo, vai ser pago. Se não for, vai ficar preso, o doutor Rui já determinou isso aí. Olha, o detalhe é o seguinte, Nico, só para a gente terminar aqui por enquanto, que depois eu vou falar com você, só para deixar bem claro o negócio aqui, viu, pode ser até que a máscara não seja roubada, mas se roubaram os kits, se roubaram os kits, por que não roubaram as máscaras também?